Bom dia, bom dia pessoal, sou Assis Pires do canal Ferramentas em Ação, morador aqui do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, bairro Farrapos, talvez um dos bairros mais atingidos da capital. Pessoal, só para lembrar, senão sempre me esqueço, seguimos com as doações, aceitando doações. Qualquer coisa é bem-vinda e qualquer valor também, tá? Se alguém quiser colaborar conosco, vou deixar fixado no primeiro comentário ou na descrição do vídeo o nosso Pix. Qualquer coisa é bem-vinda, tá pessoal? Qualquer coisa é bem-vinda, tá? O dinheiro vai ser muito bem usado por mim e pela minha família, já que a gente perdeu tudo na enchente. Deixa eu virar o celular. Lá embaixo está indo a Cris, a minha esposa, eu estou com uma roupa igual a essa dela, né? Porque aqui onde a gente está não tem mais barco, tá? Agora realmente não tem, hoje é dia 28 do 5, faz 26 dias que a gente está fora de casa, no abrigo, tá? É para flagelados. Então a gente teve que conseguir essas roupas aqui porque a gente está tentando vir aqui no nosso bairro dia sim, dia não, né? Com o pessoal acampado aí na beira da estrada. E agora a gente não consegue mais acessar via barco. Então a gente vai tentar ir com essa roupa. Acho que a gente vai conseguir. A água já baixou bastante, mas ainda vão ficar no mínimo uns 10, 15 dias fora de casa ainda, até poder liberarem água e luz e o acesso para a gente poder limpar a casa. E hoje está muito frio, está fazendo 10 graus, mas a situação térmica deve estar bem menos. Olha aí pessoal, olha que tristeza, olha o gurizinho de bermuda, chinelo, nesse frio terrível, né? De partir o coração. E aqui como a gente fala é o povo pelo povo. O pessoal tem uma série de vídeos, tá? Eu sei que muita gente fica perguntando, ah! Não estou entendendo nada, pessoal. Para entender tem que olhar os outros vídeos, tá? Se não olhar, não consegue entender. Deve ter no mínimo uns 5 vídeos ou mais, tá? Para vocês olharem e para entender. Está muito frio, não estou conseguindo segurar o celular. E hoje, pessoal, hoje a gente vai ter o baque, né? Porque a gente vai lá na nossa casa e hoje a gente vai conseguir entrar lá com a água um pouco mais baixa. Só para olhar mesmo, por causa dos saques e coisa. Não é nem por roubarem alguma coisa, porque não tem nada para roubar lá, porque a água levou tudo, né? É mais para olhar a casa mesmo. Principalmente a Cris que está indo aí, né? Ela não foi nem uma vez lá ainda, né? Ela é a primeira vez. Hoje vai ser o baque. E está mega frio. Estão chegando perto da água. É. Estão chegando perto da água aí, ó. Será que vai ficar mais gelado quando a gente entrar na água aqui ou não? A gente está até com as lanternas aqui. Eu estou com uma e aqui estou com a outra, né? Essa aqui é da Yang. A Cris está com a da Vurt. Porque lá na casa, como está puro lodo e água, às vezes que eu fui de barco lá eu já não consegui ver muita coisa. Então vamos levar para poder olhar alguma coisa lá. E ver se a gente consegue... Quero ver se eu pego meu óculos. Esse óculos que eu estou aqui é um óculos de aumento, mas quero ver se eu consigo pegar a outra. Opa! Aí, pessoal, esses carros estavam todos submersos, ó. Tudo submersos, incluindo o meu, né? Esse que o meu está na minha garagem. Vamos rezar para que a água não chegue muito alto. Que a gente consiga ir com essa roupa aqui. Essa roupa deve dar o que em mim? Deve dar um metro e quarenta, por aí. Aí, ó. Já estou na água. Já estou na água. Sim, é. Cuidado para não cair em um bueiro em alguma coisa. E essas roupas, pessoal, essas roupas estão bem escassas, tá? A gente teve que ir bem longe para buscar. E eles triplicaram o preço para variar, né? Oita, frio. Dá medo de entrar nessa água aqui, né? Lá embaixo vem vindo um vizinho nosso, ó. Esse aí não saiu. Está tudo... Todos esses 25 dias ele está por aí. Aí, 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 aí. Quase caí. O Cris está com medo. O Loto é de meia perna. Eu vou bem pelo meio da rua. Ele não está perigoso. E aí? Aí, o nosso vizinho ali, aquele vizinho de frente mesmo ali, falou que é capaz de estar zerado lá na nossa casa lá, de água. Deve ter lodo, talvez um pouquinho d'água ainda, né? Mas essa quantia que nós estamos vendo aqui agora, pelo que ele falou, não é para ter. Mas deve ser galho, coisa. É isso, sacola. Toda hora que eu estou caminhando aqui, uma... Esses carros estão assim, pessoal, porque os barcos e os jet skis batiam neles quando a água estava alta, mas não era por mal, né? Era sem querer querendo. Ali um... Um escortezinho. Ali tem um gremista ali em cima. Meu Deus, que água está... Meu Deus, que água está gelada. Ainda estou sentindo meus dedos dos pés de frio. Olha a tela. Tela entrega. É. Delívio. Tela entrega de pizza na Vila Atlantis. Nova Atlantis. Sim. A gente está com medo de pegar alguma tampa de esgoto ou de bueira aberta e cair na água. Aqui tem umas tampas bem profundas. A gente está andando no meio da rua aqui. Como a gente conhece o bairro, né? A gente sabe que bem no meio da rua não tem tampa. Pessoal, aqui onde a gente está, se vocês olharem por lá, a água lá, Big Ben, Big Ben, subiu da altura da porta. E aquilo ali é bem mais alto que o nível da rua. Aqui deve ter subido por baixo, bota-se bem por baixo, uns dois metros e meio de água. Aqui nesse ponto lá, o Big Ben, a marca da água. Está bem certinho na altura da porta. É uma porta meio comercial, deve ter o quê? 2,10, 2,20 de altura dentro do estabelecimento, né? Fora tem bem mais. Eu estou meio gripado, então não estou sentindo muito cheiro. Dá para sentir um cheirinho de esgoto mesmo. Bem pouquinho. Pessoal, aí caiu todo o telhado. O telhado e o muro. Onde é que é o muro que está? Ah, é, nem tinha visto. É o muro e o telhado. Aqui já tem uma parte que está dando chão, ó. Ai, que friaca nas mãos. Como é que está o bairro lá embaixo? Será que lá embaixo tem água ainda? Tem água lá embaixo ainda. Aí, pessoal, isso aqui é uma creche, ó. Inclusive, meus filhos ficaram nessa creche aí, tem o escorregador. Isso aqui era um murão, tá? É um muro, sei lá de quantas metros de comprimento. Caiu todo o muro. Olha aí, ó. Caiu todinho o muro, ficou só os pilares, ó. Um rastro de destruição. E ali tem carros ainda, ó. Olha aí, ó. Ai, que água gelada. Aí ficou só a parte da... Da entrada da creche inteira, ó. O resto caiu tudo. Não, mas só quem mora aqui pra se lembrar o jeito que era esse muro, né. zerou, zerou, zerou. Caiu tudinho. Aqui tem um pessoal da pizzaria que não saiu, ó. Pelo jeito, eles tinham tudo na parte de cima. Apesar de estar quase um mês sem água e luz, né. Mas eles estão aí ainda. Aqui está o freezer da pizzaria, carro. Aí, pessoal, aqui vai dar pra ver melhor um pouquinho. Aqui é a parte da creche. Aquele carro lá, o dia que a gente saiu, aquele carro estava... Não aparecia. A água tinha engolido ele, ó. Aquele export lá embaixo, lá. E lá atrás dela tem outro carro também. O pessoal tentou botar o carro nas partes mais altas, mas não adiantou muito. Aí, pessoal, caiu um muro e caiu a parada do ônibus. A rua Frederico Mendes. Aqui é tipo uma sorveteriazinha que tem no bairro. E olha os carros, o jeito que ficou. Aqui é uma parte comercial. Olha, está muito frio. Muito, muito frio. Olha os carros. Se preparar psicologicamente, né, pessoal. Porque o baque vai ser terrível agora, né. Vamos ver como é que está a nossa casa realmente agora. Que a água deu uma boa baixada. Aí o muro da nossa vizinha que caiu, ó. Tomara que o nosso não tenha caído. Ali tem um carro, ó. Carro é o que mais tem por aqui. Cuida que aí bem, aí tem meio fio, né. Aí nesse poste aí. Tá muito lindo a minha também. Sim, sim. Aí, pessoal. O rastro de destruição, ó. Tá louco. Depois eu vou mostrar ali na frente. Ali na frente está o carro do meu pai. E o caminhão dele. O carro ainda tinha seguro, né. Mas o caminhão, não. E o meu carro lá não tem seguro, né. O meu lá é perca total. Tinha que ficar com as pernas leve. É que ficou leve, é. Ó, ficou leve. Isso aqui, pessoal, ficou tudo submerso. Quem acompanhou os outros vídeos do canal vai se lembrar que a gente não conseguiu socorro e ficou três dias nessa creche aqui, ó. Ficamos três dias. Meu Deus do céu. Sim, que destruição. Voltando ao assunto aqui. A gente ficou três dias exiliado aqui. Até conseguir socorro do pessoal civil. E a minha rua é logo aqui, ó. Passando essa... Essa coisinha da Pepsi ali. Mas até que aqui foi a nossa salvação. Se não fosse esse prédio da creche aqui a gente tinha se perdido. Foi bem na... No olho da enchente quando a água tava subindo muito. Ficou o carro do pessoal, hein. Aquela casa ali, ó. Deixa eu mostrar pro pessoal. Essa aqui, essa verde é a casa do meu pai. E quando a gente caminha a água tá preta em cima igual a água de esgoto, né. Mas quando a gente caminha vem um barro debaixo. É essa casa aqui, ó. Essa... Parece duas, mas é uma, tá. É a casa do meu pai. Do meu pai e da minha mãe, né. Também deu perca total. Ah, tá bem alta ainda na casa deles ainda. Bem alta. Ali é o carro do vizinho. Vamos entrar na nossa rua. Vamos entrar na nossa rua. Lembrando que esse ponto aqui é um dos pontos mais altos do bairro, né. Então, o pessoal trouxe todos os carros, tentaram erguer, achando que aqui não ia pegar água, né. Mas bem no fim, pegou. Olha aí, pessoal. Aqui a água subiu. Não consigo ver a última marcação porque faz muito tempo, né. Mas aqui a água subiu quase até o número sete ali. Ai, ai, ai. Olha. Esses carros foram pra lateral por causa da água que levou, né. O que que dá pra ver, hein. Tá terrível. Vamos ter que encarar. Meu Deus. Deixa eu entrar primeiro. Liga a lanterna, hein. Cuidado que o portão tá voltando, hein. Tem até caramujo no portão. Não, ele vai bater. Ele vai bater. Tem que pegar a chave. Meu Deus do céu. Tá bem pior do que eu achei que daria. Tá dez vezes pior. Tá dez vezes pior. Eu achei que tava ruim, mas não imaginei que tava assim. Oi? Caiu? Ah, não caiu. Ai, pior que não tá tão escuro. Olha, olha aqui. Meu Deus do céu. Eu achei que tava ruim, mas não imaginei que tava tanto. Geladeira. O que que tem aqui embaixo? Aqui embaixo é a nossa TV, ó. Isso aqui é uma televisão, ó. O pessoal tava comentando em tentar salvar, né. Não tem como. Isso aqui ficou quase um mês embaixo d'água. Ai, 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 ai. Não tem nem como abrir pela porta. Não tem. Olha lá onde ficou a cadeira. Meu Deus do céu. Eu achei que tava ruim, mas nunca imaginei que tava tanto. É, a água aqui em casa chegou na altura desses quadros aí. Chegou, acho que quase 2 metros e 10 ou 2 metros dentro d'água. Eu queria mostrar o estúdio pra vocês lá, mas não vou conseguir. Não vai ter como acessar lá. Aí, é, aí a gente tinha jogo de sofá, uma TV, a geladeira. Olha, tem até uma madeira que isso aqui deve ter vindo da rua. Meu Deus do céu. Eu nunca imaginei. Olha o lodo, olha o lodo. Isso aqui é um piso branco, ó. Vamos ver se aparece. Meu Deus do céu. Olhando assim, dá a impressão que a gente nunca mais vai conseguir recuperar. Olha o que você aparece aqui. Deixa eu limpar minha mão, que eu encostei nesse lodo. Deixa eu ver se eu consigo clarear aqui pra ver. Isso aqui era o nosso banheiro, ó. Na realidade, a gente deixou tudo aqui, escova, tudo, porque a gente teve que sair corrido, né? Meu Deus do céu. Ai, tá louco. Não consigo falar mais. O celular do Mariana não tá aí por baixo. Isso aqui era as coisas de trabalho da minha esposa, ó. Tanque, máquina. Meu Deus do céu. Eu nunca imaginei que tivesse assim. Nunca. Nunca, nunca. Ainda bem que a gente trouxe as lanternas. Tem que ver se acha o celular do Mariano, hein? Não sei se tem condições de... Ah, a moto. A moto que a gente... Ele pediu pra deixar a moto dele e tinha até me esquecido, ó. Essa aqui é a moto do Mariano, que apareceu nos outros vídeos. Capacete dele, ó. Vai me dar uma crise de ansiedade olhando isso. Tá louco. Meu Deus do céu. Aqui é o quarto da minha filha, ó. Isso aqui era uma penteadeira dela. Ela sabe fazer maquiagem. Meu Deus do céu. E a Karol, que no caso, perdeu todas, todas as roupas dela. Todinhas. Roupa, calçado. A gente... Se bem que a gente também perdeu, né? Mas ela acabou perdendo um pouco mais. Aqui tem uma televisão, ó. Porque realmente... Aqui estavam as urnas da nossa rifa que a gente fazia com vocês. Aqui era a parte que eu guardava minhas coisas de trabalho. Minhas coisas de trabalho perdeu tudo, né? Tudo, 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 tudo. Aí o carro, ó. Aqui as coisas que a gente tava reformando o estúdio novo, né? Pra poder fazer os vídeos. Olha aí, pessoal. Aqui a água deu muito alto também. Tá louco. Não é fácil de ver. Vem no fim e consegui pegar meu óculos. É... O dia que a gente saiu aqui, o... O último dia que a gente veio que a água ainda tava alta, eu consegui erguer ele num lugar. Esse aqui é parecido com o outro, porém é... É o meu óculos mais atualizado. Pelo menos isso, né? Pessoal, é impactante, pessoal. É impactante e é triste, tá? Eu não sei o que eu... O que eu digo a vocês. Eu já chorei tanto. Eu já me desesperei tanto, sabe? Mas é... É complicado. Eu não consegui acessar o meu... O meu estúdio ali, que é onde eu gravo os vídeos que normalmente vocês vêm do Ferramentas em Ação, né? Onde eu fazia as lives. É lá que tava realmente o meu material de trabalho. Aqui tá o material de trabalho da minha esposa e da minha filha. Esse já era total. O do meu estúdio ali é uma parte até um pouquinho mais baixa. Então ali a água ficou mais alta ainda. É... Vocês viram pelo chão, pelas paredes, pessoal. Não tem como recuperar, tá? A gente vê muito vídeo na internet que até as pessoas com boa intenção de recuperar eletrônico, mas não tem, tá? Hoje faz 26 dias que essas coisas estão no lodo. Não tem como recuperar. Agora há pouco ainda pra ajudar a minha... É... Eu vim com uma lanterna, fiz com a outra. A lanterna ainda caiu na água aqui. E... Na água? Acabou de cair na água. Não funciona mais. Ainda pra ajudar a pouca lanterna que a gente te estragou. Que a... Nenhuma lanterna... É... Carregador igual o celular. É carregador aquelas de plug, né? E a gente não tem mais esse carregador que ficou aí. Então provavelmente a gente vai ficar sem lanterna também. Mas é complicado. Pessoal, eu conto com a ajuda de vocês, tá? É... Eu suplico. Compartilha esse vídeo. Vamos fazer esse vídeo bombar, circular. Porque é só assim pra gente conseguir ajuda, né? São 315 mil seguidores, né? Se cada um compartilhar, cada um assistir o vídeo, dar like, é ajuda. Que é o único jeito que a gente tem de monetizar no momento, né? É com esse tipo de vídeo. Porque quando... Deus sabe quando eu vou poder retornar a gravar vídeos de ferramenta, né? Perdi tudo, pessoal. Tripé, câmera, é... Tudo, tudo. Quando eu falo tudo, é tudo, né? Não tô me lamentando pelo bem material. Mas querendo ou não, isso é uma ferramenta de trabalho. A gente usa pra ganhar o pão, né? Então, se estragou, não tem como ganhar o pão, né? Infelizmente, é isso. E como eu falei lá no início, tá? Não é mendigar, não é coisa do tipo. Mas é... São 315 mil seguidores. Se você... Se cada um conseguir doar 50 centavos, a gente já consegue um valor. Se cada um conseguir doar 1 real no Pix, já conseguimos alguma coisa, tá? Quer dizer... Não quero parecer mendigando, mas mendigando. Eu quero parecer desesperado, mas já desesperado. Foi perca total, tá? Infelizmente, foi isso. O meu carro ainda pra ajudar não tinha seguro, né? E a gente segue ainda com o carro que um inscrito do canal emprestou. E a gente tá num abrigo. Também foi um amigo de um amigo de um amigo que emprestou pra gente ficar lá, né? Que é uma casa barra abrigo. Pessoal, olha o lodo. Isso aqui é um piso branco, tá? Olha o lodo. Olha o lodo. A Cris subiu lá pra cima, lá, porque ela ficou muito emocionada, né? Então, não vou incomodar ela lá. Mas... Terrível, pessoal. Só quem passou por isso pra saber. E o pior, o que me deixa mais triste é saber que o nosso ganha-pão, né? O nosso material de trabalho mesmo, né? Foi tudo. Eu vou entrar nessa moto que um vizinho... Essa moto tava lá dentro, tá? A gente que botou pra cá. Aí o carro do outro vizinho. Porque a gente já veio aqui várias e várias vezes, né? Várias e várias vezes a gente veio aqui e vai tirar uma coisa pra rua, tirar outra, né? Mas agora realmente dá pra acessar de boa. Porque a água abaixou consideravelmente, né? Mas a gente vai, pessoal. Pra liberarem, pra gente voltar pra cá mesmo. Pra vir pra casa limpar. Pode vir limpar a casa. Bota aí... Hoje é dia 28 de maio. Bota no mínimo dos mínimos aí 20, 25 dias, tá? Não digo morar. Pra morar, eu não sei quando a gente vai conseguir morar aqui de volta, tá? Porque a... O meu estúdio é acessando essa porta aqui na outra lá. Mas não vou conseguir acessar. A gente não tem a chave desse portão aqui. A gente perdeu as chaves, né? Ah, não tinha visto. Meu vizinho tem esse carro aqui. Esse aqui acho que é do filho dele. O carro do filho dele também tava aí. Olha como é que tá tão limpinho. Ah, tá limpinho. Aqui, ó. A casa das vizinhas tá com duas motos. Ó, tem até uma moto bem... Bem bonitona, ó. Nem sei que moto é. Uma moto bem grandona, bem bonitona. Se alguém souber que moto é essa, opina aí. Comenta aí pra nós aí. Hailey. É uma moto bem robustona. Isso aqui, pessoal. Esses veículos aqui é tudo de trabalho do pessoal, tá? Isso aqui não é nada de capricho. O pessoal tudo usa pra trabalhar, pra se locomover. O carro dele tá limpinho, que eu acho que ele deve ter limpado. Sei lá. O farol tá cheio de barro, ó. De lodo, ó. Os faróis estão denunciando que pegou água. A casa dele pegou água até o número 14 lá, ó. Então, cobrir o carro fácil, fácil. E, pessoal, esses carros aqui é tudo... A galera usa pra levar o filho no colégio. Igual eu uso pra buscar o filho. O meu carro faz parte do meu ganha-pão, né? Eu uso ele como veículo de trabalho, né? Filho no colégio, no mercado. Levar no médico. Levar coisas no correio. Buscar coisas no correio, né? Às vezes o pessoal acha que carro é capricho, mas é uma ferramenta, né? Sem carro eu também não consigo trabalhar, né? Mas vamos ver o que a gente faz da vida. Aí, pessoal, esses carros estão tudo no meio da rua. Eles estão tudo pra lá e pra cá por causa da água que deve ter arrastado, movimentado. Pessoal, o que me deixa mais, assim, desesperado é não ter como trabalhar. E isso, isso tá me incomodando, sabe? Eu tento ser forte, sabe? Mas é... Não quero passar a mão no rosto, porque quando caiu a lanterna, eu peguei nessa água, e a pessoa falou, essa água tá podre. Muito, muito, muito podre. O que tá me deixando mais frustrado é saber que... E tá me deixando com aquela sensação de impotência, né? Que eu não vou conseguir trabalhar. Se daqui dois meses a gente liberarem a gente... Porque eles têm que, pra liberar a gente pra casa, tem que ligar água e luz, né? Então a gente não consegue vir pra cá nem pra limpar. Vocês viram que tá uma escuridão ali dentro. Pra gente vir pra cá... Vamos supor que a gente venha pra cá daqui uns dois meses, né? Então são mais dois meses sem trabalhar, são mais dois meses sem monetizar, que nem a galera diz, né? E... E quando que eu vou conseguir ter o meu material de trabalho? Então o que tá me deixando impotente é isso, né? E lembrando, eu tenho dois filhos, eu tenho esposa, né? E elas também não vão conseguir trabalhar tão cedo. E isso que tá me deixando mal. É não poder trabalhar. Não vou conseguir trabalhar tão cedo. Já volto aí. Tem alguém aqui onde a gente tá, nesse bairro Farrapos aqui. Não sei o que eles fizeram, se eles desligaram a internet. Sei lá. Sei que aqui não funciona nada de internet e antena de telefone. Não funciona nada. Aqui, a água já tá mais funda, já. Aqui já tá dando no joelho. Aqui tem um pessoal que ficou nessa casa desde o início. Não abandonaram o bairro. O pessoal deixou até uma churrasqueira com espeto. Esses carros aqui estavam todos submersos, pessoal. Aqui nessa praça tem muito carro. Muitos carros. Tem até um furgão ali. Esse Fiat Toro que eu perguntei num outro vídeo com o vizinho nosso. O último dia que eu vim aqui, eu não vi que tinha tanto carro aqui. Tem muito carro aqui, na realidade. Muito carro. Olha lá, tá o bote que eu falei pra vocês que eles iam emprestar pra nós aquele dia, ó. Olha lá, aquele... Aquela cerca de vidro ali, ó. Só que furou logo no início. Tem muito lixo aqui. Eu achei que era de um vizinho do lado do meu pai ali. Ele tem um Fiat Toro igual esse. Ele tava lá até agora. Mas o... Não é dele. Esse aqui eu não sei de quem. Eu achei que ele tinha deixado esse carro aí. Ele comprou agora há pouco. Vamos dar uma olhadinha como é que tá dentro, né? Meu Deus do céu. Olha aí, pessoal. O meu eu não consegui ver muito bem lá dentro. Tá muito escuro. Até os bancos saíram do lugar, ó. Meu Deus do céu. Esse aqui é um Fiat Toro, eu acho. Acho que é, né? Ou é uma estrada? Tá aí, vai me botar no Facebook? Olha aí, pessoal, o jeito que ficou dentro. Esse aqui tá com água ainda no assoalho, né? Mas tá feio, bicho. Tá feio. Vamos ver que carro é a final. Vamos ver que carro é a final. Não, é uma estrada Vulcano. É uma estrada. Ou é um touro? Eu também não conheço muito bem carro. Mas agora que baixou água, deu pra ver aqui, pessoal. Que tem muito carro aqui. Muito carro. Pessoal, só pra virar o celular aqui pra vocês. Quando a gente fala que estão saqueando as casas. Que perderam o carro. Pessoal, eu fico muito sentido pelas pessoas. Eu conheço toda a vizinhança aqui, né? Eu moro aqui há 40 anos. Desde que eu nasci, que é a minha idade, 40 anos. Então eu sei da luta que o pessoal teve pra ir trocando de carro. Ano após ano, até ter um carrinho melhor. E isso aconteceu comigo, né? O meu carro até hoje não vale nem 70 mil reais, né? O valor que eu paguei dele. Lembrando que a gente compra carro pra um valor e vende bem menos, né? Isso a gente fez a vida toda, né? Então eu fico triste de ver meus vizinhos aí que batalharam. Até antes de eu nascer pra ter as coisas e perder. Então não é tipo, ah, só pensa em bem material. Não é bem material, gente. Tá vivo. Tá todo mundo pisando um buraco bem dentro do possível, né? Olha aqui onde é que a água tá, ó. Aqui a água tá alta, ó. Tá todo mundo bem dentro do possível, né? Mas não tem como a gente dizer que não fica triste pela perda dos outros. Não tem. Eu não consigo, tá? Eu fico triste, sim. Não é o bem material. A gente sabe que tudo tem uma história. Tipo assim, ah, tu comprou aquele fogão. Tu esperou pagar uma conta pra comprar ele. Tu não fez uma festa de aniversário pra poder arrumar a casa. Então tudo bem material. Fico até emocionado pra falar tudo bem material. Ele tem uma história por trás. Não é só o bem material. Não é só o dinheiro investir. Tem uma história, tem um emocional nele, né? Então não dá pra julgar. Eu fico triste, sim, tá? Muito triste. E essas coisas que a gente perdeu não voltam mais, né? Olha como é que tá, pessoal. Essas portões aqui, alguns foram saqueados, realmente. Não sei. Não sei se tem outra explicação, né? Pra tá aberto. Mas você sabe que teve muitos, muitos saques. Ah, e voltando à parte do bem material. E a gente sabe que, como eu falei lá na minha casa, né? Tem bens materiais, tipo ali na nossa casa, que são ferramentas de trabalho, né? São do ganha-pão, né? Mas é isso. Eu só tô contando pra vocês, tá? Não é só com o intuito de lamentação. Mas é isso, pessoal. É... Eu tinha achado que a minha casa tava horrível, tá? Por conta da enchente. Mas agora, olhando assim, eu digo que dá pra multiplicar por mil, tá? Tá mil vezes pior do que eu achei. Mil vezes pior, ó. Esse carro é do filho de um vizinho nosso. E esse aqui também, ó. Tudo embaixo da água. Ai, tá muito gelado essa água aqui. A casa de um vizinho nosso. Também esse aqui é um senhorzinho, tio Galdério, né? Você tá capaz de nem voltar mais pra cá. Já é um senhor de idade, já, né? Acho que tem oitenta e poucos anos. Aqui é a casa do meu pai. Vamos ver se eu consigo chegar aqui sem cair. Porque aqui tem, tipo, um degrau bem alto. Aí, ó. Essa aqui é a do meu pai. Aqui, ó, lá deu. Lá no meio do duzentos, ó. Aqui na do meu pai, deu mais alto que a minha. No mínimo, uns vinte centímetros mais alto que a minha. Eu vou fazer um tour com vocês ali, pessoal. Tô cuidando que aqui tem uma rampa pra eu não cair, né? Vamos ver aquela parte dos carros lá. E, pessoal, só pra lembrar aqui, aqui tem um ditado que estão usando, né? Que é o povo pelo povo, tá? É somente o pessoal civil. Ainda agora, aqui no olho da enchente, né? Onde... Vocês estão vendo, pessoal? Tá vazio o bairro. Não tem exército, não tem ninguém aqui. As poucas pessoas que estão se ajudando aqui é o povo pelo povo. E, claro, agradecemos muito de coração a todo o Brasil que tá ajudando, tá? Todo, todo o Brasil. Mais ajuda de governos, etc. Por hora, ainda nada. Até me lembrei que aqui dentro da creche aqui tem... É... Tem coisas minhas. Eu deixei uma trouxa de roupa que eu fiz com um lençol gigantesca. É que tá a roupa meio cueca porque lá no abrigo que eu tenho eu não tenho roupa. Tô só com roupas da doação e são roupas bem limitadas, né? Então, acho que eu vou subir ali e pegar alguma coisa pra lavar lá. Ó, lá tá o pessoal, ó. Pra ler tudo, o pessoal se viu. Opa! E aí, como é que tá? Bem ninguém tá, né? Depois, agora que eu vi que é o meu vizinho. Aí, essas motos da minha vizinha que trabalha com entrega das coisas que ela vende, ó. Ai, 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 ai. E eu tenho que manter o emocional aqui, né, pessoal? Não dá pra todo mundo se desesperar, né? Mas é isso. Agora, é só vocês me ajudarem aí. Ó, tem moto. Eu, pessoal, eu sou um zero à esquerda. Eu conheço muito pouco o carro e moto, tá? Eu tenho mais porque realmente é uma necessidade. Mas eu não sei que moto é essa. Esse aqui é carro tudo dos vizinhos, ó. Tudo dos vizinhos. E essa água tá com esse aspecto porque quando essa água subiu, esvaziou esses tanques de gasolina. Essa água tá muito misturada com gasolina. Com tudo que é coisa. Esse aqui é o carro do meu pai, ó. Esse aqui é o carro do meu pai. Ele também ficou submerso. submerso. Oi, tem um buraco aqui. Será que tá aberto o carro dele? Quando a gente ficou na creche aqui os três dias ilhado, a maioria desses carros aqui... Ah, tá aberto, ó. A maioria desses carros aqui ficou apitando. Acho que deu algum barulho da água. Olha aí, ó. Meu Deus. Deixa eu pedir uma foto pra ele. Merda, tá um cheiro muito ruim de... de louro. Será que isso aqui tá aberto? Meu Deus. Que loucura. Inclusive, pessoal, eu tô fazendo esse vídeo aqui até pra mandar pra alguns vizinhos do nosso grupo da vizinhança, tá? Pra mostrar. Mostrar mais como é que eles querem ver, né? Na realidade, ninguém... com o carro, nesse jeito, tá preocupado com o carro, né? Mais pra ver o carro, pra ver a casa, né? Às vezes até um... um restinho de memória. Esse aqui, esse aqui do jeito entrou muita madeira, ó. E acabou estourando os vidros. E aqui, pessoal, o caminhão do meu pai, tá? Esse aqui é o do meu pai e esse é o do meu vizinho, aquele que encontrou nós lá no outro lado, tá? Esse aqui é ferramenta de trabalho mesmo. Esse aqui... Esse aqui o meu pai não tinha seguro, né? Caminhão é muito caro, seguro. Ainda mais pra quem não tem garagem, né? Se torna mais caro ainda. Mas aqui tá o caminhão dele. Pessoal, muito carro. Abaixou o vidro. Esse aqui é o lado do vidro elétrico. Olha aí, ó. Inclusive, há... Alguns dias atrás, eu vim com meu pai aqui pra gente... Olha lá, olha, pessoal, que pecado, ó. Pelo jeito é um pai empurrando seu filho numa geladeira vazia lá, uma geladeira estragada, ó. E ele tá se molhando, mas o filho dele que não. Isso aí que é pai, né? Isso aí que é um herói, né? Isso que é um... Tá, eu não consigo falar. Isso que é um herói, né, pessoal? Eu falo por causa que eu tô com meus filhos também, aí é... É complicado. Essa água tá cortando de gelada. Pessoal, virei a câmera aqui porque a emoção bateu. Virei um... Virei um pai fazer aquilo, né? Essa água aqui tá... Deve tá pro baixo 5 graus, se não tiver menos. Tá cortando de gelada. Eu tô com essa roupa aqui, aquática, acho que é o nome, né? E mesmo assim tá gelado. Imagina ele ali. É complicado. Terrível, terrível. Tô tentando me recompor aqui, pessoal. Vou dar a volta na minha quadra aqui, né? Olha o jeito que tá as casas e lá pra baixo tá igual um rio, ó. Pessoal, hoje 26 dias fora de casa. Quem acompanhou e viu, a gente foi pra abrigo, foi maltratado em abrigo, mais maltratado impossível. Mas deixa esse abrigo pra lá, né? Vida que segue. Já passamos em vários abrigos, né? Não sabemos até quando a gente vai nisso, né? Porque a gente já tá... É abrigos, pessoal. Eles deixam a gente ficar uma, duas semanas, tá? Não mais tardar. É passando isso, é... Já tem que se realocar em outro lugar, né? Já tem que se realocar em outro lugar. Então, esse nosso aqui, acho que essa semana estoura os... As duas semanas lá, né? Mas esse foi um empréstimo, pode ser que a gente fique mais tempo, né? Mas um dia a gente tem que devolver essa casa, né? Foi emprestada, né? Pessoal, eu tiro o óculos aqui porque o meu celular tá no modo... Aquele modo sensibilidade da tela e como esse óculos escurece com a luz clara, eu não consigo ver a tela do celular. Então, às vezes, eu tiro o óculos aqui pra falar com vocês. Até porque eu gosto que vocês olhem no meu olho, né? Mas, senão, não enxergam o celular. Tipo aqui, ó. Eu não consigo ver, ó. Ele escurece, eu não consigo ver, ó. Pra mim, vê perfeitamente a lente, né? Quase caí aqui. Eu tenho que tirar... Eu tenho que tirar o óculos, não consigo ver. Já tem helicóptero, né? Agora a gente, depois dessa... Dessa catástrofe aqui, né, pessoal? Não tem como a gente não ligar o... O som do helicóptero ou de sirene a tragédia, né? Não tem como. Esse efeito da água que empurrou, pessoal. Empurrou os carros. A Cris tá muito triste lá em cima, né? Vamos ver se ela consegue descer pra gente ir embora, né? Já volto aí. Aí, pessoal, esse mercado aqui é bem famoso no bairro, ó. O Mercado Paraíso, ó. Olha o jeito que ficou o material deles. E lá tá a placa, ó. Mercado Paraíso. Olha aí, ó. Perca total pro pessoal. E outra coisa que a gente comenta, né? A parte dos comerciantes, o prejuízo é maior ainda, né? O pessoal que tinha mercado, algum comércio, né? Eu não sei como é que tá o pessoal da Dry Store lá da loja, né? Eu sei que entrou muita água lá, mas eu não sei... Não sei o... Quanto dano foi, né? Mas com certeza teve. O Willio tá até um pouco sumido, né? Lá tá indo um cara lá, ó. E lá a Arena do Grêmio. Ai, a água tá gelada pra caramba. Tem muita água ainda. Então o pessoal tá falando aqui que mais uns dois ou três dias no máximo, né? Tem abaixado consideravelmente a água. Talvez a gente consiga vir pra casa pra começar a ver por onde a gente começa, né? Por onde a gente recomeça. Então, pessoal, chegamos ao ponto de início, né? Agora vamos trocar essa roupa pra ir embora. Então é isso, pessoal. O cenário foi impactante, tá? Como eu falei, nunca imaginei que fosse tão ruim que nem tá. Não sei nem por onde a gente vai começar aquilo lá. Fora que a gente tem que esperar a liberação da prefeitura, né? Com água e luz pra gente poder fazer a limpeza. Mas tá terrível, terrível. Não sei se uma semana de trabalho, assim, a gente consegue fazer toda a limpeza pra aí sim começar a higienizar mesmo e fazer a pintura, tá? Muito, muito, muito feio. O cenário é de terra asada, tá? Não dá pra aproveitar nada. Mas, como eu falei, a gente tá bem dentro do possível, né? Aí tá a Cristianinha. Que aparece sempre nos vídeos comigo, né? Minha esposa. Então é isso, pessoal. Vamos ver. Vamos finalizar aqui na frente da arena. Quero agradecer a todo mundo. E é isso. Quem puder compartilha o vídeo, se inscreve no canal, que ajuda muito. E qualquer doação, os dados estão na descrição do vídeo ou no primeiro comentário fixado. Um abração. Até o próximo vídeo.